Você está ouvindo? Damn Uh Yeah Uh Yeah E aí, mano, canal clandestino Tchanyol e a nozinha mais uma vez Começando Começando não, já tinha que começar Já o 2021 E esse ano eu tinha prometido Que eu não ia zoar Eu prometi pra mim, eu falei assim, gente Eu olhei no espelho, né Eu olhei no espelho e falei assim, gente Desligou Esse ano eu vou começar com Um propósito diferente Eu não vou zoar mais A Volvo Eu não vou parar com isso Vou ser um rapazinho bom Eu vou melhorar, eu quero melhorar Eu quero sair desse mundo Eu quero sair dessa vida Que não é boa pra gente, né, então Todo caminhão é bom Todo caminhão funciona bem Mas aí A zoeira dentro Ela não aguenta, né O que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar Esse caminhão Vou pegar essa prancha E vou colocar Esse scan em cima O vermelho ele tava aí, né Ele tava aí agorinha Aí eu passei ele pro motor Que eu ia levar ele Esse aqui Com vermelho Lá na scanner Aí eu pensei assim Eu parei Fiquei refletindo Falei assim Não, velho Eu vou levar ele no Volvo Eu vou jogar ele em cima da prancha E vou levar ele lá na scanner No Volvo É hoje que os Volvo Vai ficar tudo doido Ah, quebrou Caralho Quebrou E os caminhões sendo puxados Pelo um Volvo Não sei o que Aquela porra toda O que aconteceu com esse caminhão? O rolamento do cardão dele Quebrou, cara Fez só e Quebrou Ele não soltou Não chegou a cair nem nada É só o rolamento Ele quebrou, né Então E como ele tá na garantia O que que nós vamos fazer? Ah, vamos lá na Na scanner De Volvo Ah, quer dizer Você não dirige mais o Volvo Não sei o que Não sei o que lá Aquela coisa toda, né Vamos não Olha aí Mas eu falei, né Não, sério mesmo A parte é zoeira Eu pensei assim Eu tava lá em casa lá Aí eu falei Eu vou parar de ficar zoando a Volvo, cara Foda É um caminhãozão bom É um caminhão top É um caminhão que dá Garantia Credibilidade Eu nunca me enchei com essas merda aqui não Primeira vez que eu pego essas Essas pranchas aí Foi semana Semana passada Ele vai ser arrumado amanhã É Tá marcado pra amanhã Mas a disponibilidade Essa prancha aqui é do David Ele 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 tá impressando ela pra mim E Aí eu Eu vou lá Eu vou lá Levar ele Só esperar o motor Atrasear Olha esse cara Esse cara deixa a ferramenta Infotecada Caralho Esse nego é foda Vou deixar aqui Depois a gente vai lá Levar lá na oficina Sete laguas do Dave Eu não faço a mínima ideia Como é que isso aqui funciona Vou esperar ele lá Pra vir me explicar É Aí eu só puxo ele pra cima aí Chega lá a gente Desengata aí Desengata não Tira ele de cima Vamos lá perguntar aí lá Que eu nunca mexi com isso aqui não É a primeira vez Pronto Olha o motor Vai ter que se ajeitar primeiro Uniformizado Caralho O negócio é sério Porque a galera Tava criticando aí No outro vídeo Então tem que ser mais Tem que ser mais sério Um profissional Um profissional Vou puxar no scanner Aí o pessoal vai ficar Acontece Acontece de tudo Nessa vida A ironia da sorte As espiazinhas acesas Eu nunca puxo Essas porra aí não Primeira vez Não Ainda num dia Desse aqui É pra cair o cu da bunda Olha o Dave voltou Rapaz Só da carícia Só da carícia Isso é igual Tratar de uma mulher Tem que ser com o carro Só na pontinha do dedo Isso é que mulher Não se bate nem com uma flor Então Tem que tratar bem o caminhão também Tá certo Aí você fala Quem Esperto foi o Adão Que não teve sogra Nem caminhão Aqui eu falo Do cabo Tem um cabo No furgão Baitinha ali dentro Ali né Isso aqui funciona Funciona A visão de gato O cara é muito bom Ah meu Deus do céu Só o mi da pipoca Filma aí Porque fica bonito lá atrás Fica meio quebrado Filma lá Fica bonito lá atrás Olha lá Bonito meu Porra Fica mais bonito Andando né Infaturando Pois é Fica mais de prancha Bonito Aí tá sacanagem Passou polado É não Eu já tava vendo Ah Cara Se fosse um pouquinho Mais alto Aí pegava Então vamos entrar Nesse canha de voo Suporta caminhão Normalmente assim Tá lotado Vai lá dentro Vai lá dentro Vai lá dentro Lá hein Abaixo aqui Porque senão Vamos molhar tudo Aqui Vai lá Sem gravar o cofrinho Sem gravar o cofrinho Sem gravar o cofrinho O frio da pôr Não frita Até que pode Eu já Tomei olhar na câmera Não, eu tô aqui, né? Seguir aqui ó, você tem que guiar aqui ó, olhando aqui ó. Olha que motorista mais bonito, é? Seguir! Vagarinho o piso. Pensa num frio e chuva. Água gelada. Ó o verdão aí, só ouro. É DAF né, mas é só ouro. Isso aí, o azulão agora vai pro hospital. Tchau, obrigado. Olha o BO aqui ó, isso aqui que é foda. Isso aqui não deveria tá aqui ó. Ah, molhou tudo aí na frente, olha aí que bosta. Trabalho diferencial. Cartão não tem né? Amanhã eles pegam... Isso aqui eu não gostei não. Essa porra molhando aqui ó. Dizem que eles fizeram já isso aqui no modo que não dá problema se molhar né? Dizem né? Vamos descobrir agora. Que a chuva tá feia né? Já tá fechando lá a prancha. O trabalho nesses dias de chuva assim é foda hein? Tudo molhado, sujo, molhado, tudo zoado carai. Certo. Bom ver o meu ovo guinchando o scanner. Ainda bem que tá na... Pensa no freio. Cê tá doido. Não, agora que a gente acabou de descarregar parou a chuva ó. Olha que beleza. O povo põe uns caminhões dele aqui né? O povo põe uns caminhões dele aqui né? Aqui já não abre mais né? Lá do café né? Não abre, tá travado lá dentro. É, tá travado lá dentro. Não, o pé tá só aquele... Tá só aquele plof, plof, plof. Bora aí. Vira aqui essa língua desatômica. Vão motora. Maiana vem buscar de volta. Ou vou ouvindo o põe? Faz um gira. Pode passar ali também ó? Pode não. Pode não. Acho que em cá também não. Voce que em cá ou não. A gente sabe passar ali. Ou que não. Ou que em cá. É ruim ou um e-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Esse aqui é do Cosmo. Não sei porque ele vem pegar o caminhão dele aqui, que ele tá morando lá em Wistobel. Mas dá pra você virar não, né? Não, não. Vamos lá. 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 Tá deixando a Scania de Volvo, né? Ainda mais pra quem fala igual eu falo, né? Quase nem reclamo desse caminhão. Pronto. Pagando a língua. Não, mas isso aqui é uma penteadeira de puta, né? Luz pra todo lado. Tá brilhando muito aí? Tá não. Ó, eu prometi que esse ano não vou mais falar mal desse caminhão. É uma promessa. É uma promessa. Não vou mais falar mal do Volvo, meu ovo. Vou só chamar ele de meu ovo. Volvo, meu ovo. Já resolvi tudo. Mas eu não vou mais falar mal dele, rapaz. Começou 2021 já guinchando o Scania. Pagou a língua. Felicidade dos Wolveristas. Pagou a língua. Foda, hein? Tá vendo? Mundo de ira. Falei do Dafo um dia, começou a pitar o meu também. Apesar que eu nunca falei que o Scania não quebra, né? Isso aí é... Ainda bem. Ainda bem que eu não fiz essa prueza. Ainda bem que eu não fiz essa prueza. O chocolate em dia é bom. O café é uma merda. O chocolate em dia é bom. Só o outro. O tal de mim. Meu Deus. O que você gosta de Volvo? O que então? Ó a benção. Tá louco. Esse caminhão é prazeroso na condução, cara. Tem um botão forte. A pena que a Volvo diminuiu na qualidade das peças, né? É um caminhãozão. Você tá com quantas ligadas ali? Duas, né? Sistema de ar? De momento tem... Duas. De alarme tem duas, né? De alarme tem duas. Comprou almoço pros caras lá agora. Ah, positivo. Porque eu ia falar com você aquela hora. Como é que falou? Billy. Passar lá no... KFC? KFC. O Billy Jim hoje tá manhoso, né? Tá do laio ali. Ah, hoje ele deveria estar contente que tem dois piões ajudando ele lá. Hum. Tá filmando? Tô. É, certo. Ó o Volvo quebrado lá do outro lado de lá, ó. Não, não é Volvo não. O que que é aquilo lá? É Volvo? É Volvo. É não, dá. É um Davos. É Volvo? Ah não, é aquele IRF. Eu sei que bom é essa. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Aqueles IRF. IRF. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. É, agora eles tão mutando, cara. Tá mutando todo mundo aí agora. Eles não... Você não pode... Ah. Alguém cheiro de polícia aqui agora. Por causa do... Você tem que ter permissão pra vir pra cá, né? Da União Europeia, né? Não, não. Permissão pra entrar aqui no quente. Na região do quente aqui. Você tem que ter permissão agora. Devido ao lockdown, né? Não, devido a... A saída da... Da... Da União Europeia. Onde esse caminhão tava tudo parado aí, ó. Tá vendo aí, ó? É cheiro de cone, ó. Pra evitar o acúmulo de caminhão, ó. Na porta do porto. Ou aqui, né? Nessa área nossa aqui. É... Você tem que pedir uma permissão pra você vir pra cá. Senão é 300 libras a multa, né? Claro. Se você pegar você aqui embaixo, aqui, sem uma permissão... É... 300 libras. Ou seja, quem carrega ali em cima... Antes de atravessar aqui... Antes... Antes de passar o Dark Ford aqui pra baixo aqui... Você tem que... Entrar no website e pedir a permissão. É. Você tem que pedir cadastrar o caminhão e pedir a permissão pra entrar pra cá. E você só pode descer pra cá quando já estiver perto. Você pegar o barco ou o trem e você sair. Senão não pode vir. Devido àquela aglomeração... De caminhão, é. Ah... Quer dizer... É muito engraçado, né? O governo faz essas medidas, mas... A falta de respeito e consideração para os motoristas... Não tem lei-bite, tem nada aí... Não tem lei-bite, tem nada aí... Não tem lei-bite, tem nada aí... Não tem lei-bite sem condição e eles não se preocupam não. Prova que isso ainda era culpa deles, né? Era culpa da... 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 Da França, né? Foi a França que impôs, né? Foi a França que impôs, né? Mas aí aquilo lá provou que aqui não tem estrutura nenhuma, né cara? Não tem estrutura... Só não... Aquela só foi mais uma... Uma prova de que não... Não tem estrutura para caminhão isso aqui, né? Na casa ficou todo mundo jogado lá naquela... No aeroporto lá, né? Tipo, isso aqui não vai poder, ó. Tá vendo? A Tudel Frigga aí, ó. É... É... Exato. É, caminhão da Tudel Frigga. Essa empresa aí, ó, vem com frequência aqui. Outro espanhol aí também, ó. A... Que... Que par... Que par, conhece? Não tem. Isso aí já não vai poder mais. Olha o... Olha... Olha... Ok, já tá escurecendo. Pura bucho. O fluxo do trânsito tá voltando aos poucos. Vamos morrer a fazer aqui na volta aí. O fluxo do trânsito tá voltando aos poucos. Essas alças aí, ele mandou um monte de trabalho pra mim agora de Natal. É? Agora... Agora que a gente fez... Agora que tá todo mundo precisando de trabalhar, não mandam mais nada. Não mandam mais nada. Eles mandaram um monte de e-mail, né? Paga muito baixa, a pagadeza é muito baixa. A questão é que a União Europeia também deveria ter mantido um nível, assim... De salário melhor, né? Com o motorista que faz a... Que faz o transporte internacional. Ah, mas isso aí depende de cada país, né? Cada país e cada... E da malandragem de... De cada... De cada empresa, né? É. A entrada da Romênia, esses países aí, foi pra bater os custos, né? Então... Por isso que o salário baixou. Porque tem gente que trabalha pro menos, né? Depois é. Depois da... Que a União Europeia abriu as portas pros países do leste, né? O salário caiu. E começou a surgir a exploração? É, a exploração e o salário caiu, né? Porque... Eu, quando eu tirei a carteira mesmo, a... Na época lá, de 2008 lá, o salário era 4, 3, 4 mil. Na Itália, né? Na Itália, era alto. Era alto, né? Quando eu saí da Itália pra vir pra Inglaterra, caiu pra mil e... 1.600, 2 mil. Naquela época... Naquela época... Naquela época havia meses que eu ganhava mais do que o... O motorista ganha na Espanha hoje lá, né? Só isso. Só que a Romênia não tava... A Bulgária não tava... Esses países lá tudo não tava ainda, né? Depois que eles entraram aí... Acabou. Aí, de volta no pátio. Pátio. Sete lagoas, né? Deixa eu tirar o carro ali do outro ali. Se não o homem não vai embora. Vamos engatar lá também. E já... Deixa eu tirar o carro aqui porque senão... O motorista não sai. Chirme. 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 Arran daimô. Vai ver. Pedraig SW Vibelebraico II. Juma. Dia escola, pátio... Corta, pátio... Feire! tenido saco... Traile... Hoje foi um dia, tá alegria dos bombeiros, fiz aqui lá pra puxar ele, né, pra descer o azul lá pra Scania, né, aí eu pensei, ah, vou usar o Scania pra puxar ele, não, a gente é da zoeira, é como eu sempre falei, cara, e eu não gosto de ficar passando, ó, falando pra nada, velho, porque se quebrou, quebrou, cara, não tem muito o que falar, né, tá a 5 graus, tem muito o que falar, né, então sim, já que eu fico falando mal do Volvo o tempo todo, deixa eu jogar o Scania em cima da prancha e vou puxando no Volvo, vai desengatar aqui lá, caraca, colocou colado, hein, porra, essa barriguinha sua acaba, né, Oi, Cope! Amém! Amém! E aí